A casa da família da Roniere foi queimada. Meu nome é Roniere, sou moradora aqui do 96 e estou aqui hoje porque chegaram na minha casa, me mandaram embora, minhas coisas estão todas alunces, eu abro o carro. Dar o tempo de eu tirar as minhas coisas do tempo de casa e quando eu terminei de tirar todas as minhas coisas, eles tocaram fogo na minha casa. Falou que era uma reintegração de posse e que todos daqui iam sair de um por um, iam sair nem que não quisesse. Ia ser todos desse jeito, todos eles iam queimar a casa, se der essa cara pra eles ia morrer. Eu perguntei a eles se eles tinham mandado de busca e apreensão, ele ia mostrar a arma para mim que nós estávamos mexendo no abando e aí eu pedi para ele o documento, se ele tinha a reintegração de posse, que a gente só ia para ele mostrar. aí ele falou que o documento está aqui, que era a arma dele e eu com minha filha chorando do lado e gritando, socorro, a casa pegando fogo, não tira alguma gente, tira nada de dentro. Então é isso, gente, que é justiça, porque não é fácil a gente ver as coisas, a gente se acabando desse jeito, a gente não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E aí E aí E aí E aí E aí